O sargento da polícia militar foi preso em Santarém, região oeste do Pará. O policial, que é lotado no município de Rurópolis, é investigado por suposta participação no assassinato de José Luiz Oliveira da Silva, de 39 anos, mais conhecido como Bolinha. A vítima foi executada com 15 tiros a queima-roupa, 21 dias depois do irmão ter sido morto em Altamira. Alain Oliveira da Silva, de 37 anos, teria caído em uma emboscada no balneário do Pedral. Ele falava ao telefone dentro do carro dele quando foi alvo dos disparos. Os atiradores usaram uma lancha para fugir no Rio Xingu. De acordo com a polícia, os irmãos já tinham passagens pela delegacia. Alain já teria sido preso, suspeita em envolvimentos e assaltos em agências bancárias. José Luiz já teria sido preso no ano de 2005. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto. Nesse último caso, as imagens de câmeras de segurança foram essenciais para que o PM fosse identificado na ação. Os suspeitos usaram um carro branco. O veículo parou a poucos metros da vítima, que foi surpreendida pelos criminosos, que estavam nos bancos de carona. Em uma das gravações, os atiradores chegaram a mencionar que seriam da polícia. O inquérito ainda não foi concluído. A polícia segue tentando identificar e prender o restante do bando. Já no caso de Alain, ninguém ainda foi preso. Ligações anônimas podem ser feitas a 181 ou 190. Os irmãos eram bastante conhecidos em Altamira. O dentro do Bando deve ser feitas com o Ngo. O que foi mais acesse? A apenas além desse curso. Não há muita coisa.